Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês bem o que acontece quando você é focado no Lash, né Platinovski? Mesmo que você joga só, né bem? Bom galera, aqui falta colocar ainda o rastrador de tiro, né? Então eu vou começar a farmar um pouquinho de peça ali rapidinho, galera. Só pra... há três zonas que já vai resetar daqui a pouco. Então eu já tenho que comprar um rastrador 762. Ver se eu consigo comprar também um rastrador 556, né? Pra colocar dentro da base, né tropa? Por causa de hack aí, né tropa? Então eu deixo perto do gabinete. E se o hack quiser vir raidar, né tropa, aí já sabe. Vai tomar o famoso dano da 556, né? Eu ia chegar metendo bala aqui. Hoje eu tô sem paciência com esse boot aqui. Geralmente eu... Quando eu não morro pra ele, eu morro pro tanque. Dá um tiro bem aqui e me mata. Eu já chego hoje atirando já, né? Hoje eu já tô sem paciência com esse boot aqui. Platinovski! Final de semana chegando, depois já vai esfriar a cabeça. Parar de passar raiva no Lash. Impossível parar de passar raiva no Lash, né tropa? Hoje os hacks foram ali na base, começaram a encher o saco. Bom, pelo menos não fizeram o gabinete em volta da base, né tropa? Eu tinha esquecido. Na verdade é o preguiço, né baby? Que é preguiço, né tropa? Porque eu tava ocupado fazendo luxo, né? Farmando... Sulfur de carvão, essas coisas. Como eu falei pra vocês, né galera? Eu sempre coloco primeiro só sulfur pra queimar. E depois eu coloco só o carvão. Aí eu encho o baú de pólvora. E aí depois disso que eu vou começar a fazer cartão, tá tropa? Então eu encho o baú de pólvora primeiro. Fabrica as pólvora aí. Sempre eu uso duas contas, né tropa? Enquanto uma conta fica fabricando a pólvora, que é uma coisa que demora muito. Estressa muito, galera. Demora demais pra você fabricar a pólvora. Meu Deus, ô demora. Vou enrolar certo. Nossa lá, hoje vamos ver se vem alguma coisa boa. Deixa eu me impulsar. TNT? TNT eu já tenho, né tropa? Ó, a sala, a caixa estrela, que é o que deveria vir um loot bom, ó. Não vem porcaria nenhuma. Aí SMG, galera, que eu falo pra vocês, ó. É que eu falo pra vocês não aprender. Ó, os cartões de V4 ali, ó. É que eu falo pra vocês não aprender SMG, galera. Por quê? Como eu falei pra vocês, galera. A partir do segundo dia, você acha ela em qualquer sala de cartão que você vai fazer. Até aqui nessas caixas assim, ó. Fora da sala você acha. Então não compensa aprender SMG. Beleza? Bom, compensa assim, galera. Se você jogar em... Joga em fardo, joga em clã, aí compensa pra você aprender SMG, né? E aí você tem pra farmar cartão, pegar drop, essas coisas. Quem joga em clã dá pra pegar drop tranquilamente, né tropa? Então você precisa de arma. Comecei a pegar um drop sem usar arma, né bem? Então... É... Agora se você joga solo, galera, você tem que focar em loot. Você não tem que focar em aprender arma, trocar PVP, essas coisas. Isso daí você faz depois, tá? A não ser que você não queira ganhar o servidor, não queira dominar o servidor. Bom, galera, já vou lá na 3D Zone comprar os... O rastrador, eu tô aqui com 5.611 peças, né? Fiz bastante sala de cartão aí já. Na verdade eu fiz bastante sala, galera. Ó, acabou de resetar agora, ninguém comprou nada aí. Então eu tenho que ir meio rápido. Se não eu chego lá, ó. Ah, já tem gente lá, troca. Tomar com o cara, não comprou mais nada. Comprar o máximo de coisa que der aqui, galera. Até agora eu não achei o corpo de L ainda pra mim fazer um helicóptero pra mim. Até agora eu não achei nada disso. Beleza, vou comprar esse daqui. O que mais que eu vou comprar? Ó, o rastrador 762. Rastrador 556. Ah, a pólvora também tem que comprar, galera. Pra mim aprender a... Eu já aprendi a ter em tema, não aprendi o pó branco, né? Beleza. Comprar fama. O que mais? Ah, tem que comprar roupa. Capacete. Peitoral. Perneira. E bota. Pronto, tudo comprado, hein? Deixa eu ver que passa a roupa aqui rapidinho. Vamos, já comprei. Isso aqui não tem nada pra comprar. Cartão roxo. Vou comprar o cartão roxo. O cartão roxo, galera. O único cartão que eu tô fazendo é aquele em frente da minha base. Então outros lugares eu não faço. Não sei se eu compro aquele L ali, galera. Dá vontade até de comprar aquele L ali por duas medalhas. Mas é muito caro, né? Então eu não vou comprar não. Deixa quieto. Bom, galera. Aqui eu confesso pra vocês. Já enchi um baú de pólvora. Eu vou travar a bomba aqui. Essas pólvoras aqui, galera. Com bomba. Porque esses hacks que tem hoje em dia aí, galera, é muito apelão, né? Então se você deixar a pólvora aqui, você sabe fazer cartão. Quando você voltar, não tem mais nada na base, né? Então eu vou pegar todas essas pólvoras aqui, galera. Vou colocar pra fabricar... Ó, vou colocar essas lâmpadas aqui, galera. Demora dois minutos pra fabricar, né? Aí coloca pra fabricar a bomba. Ixi, nossa. Dois caras de ferro ainda nem pro cheiro. Caraca, faltou ferro ainda. Ah, minha mãe, vai dar muita bomba isso aqui, tropa. Vai dar umas quase 500 bombas. Ih, 439. Pô, agora se os hacks entrar na base, pelo menos as bombas eles vão pegar, né, tropa. Pode pegar qualquer outra coisa, menos as bombas. O problema é que eles pegam o luxo do gabinete, né, tropa. Se tivessem... Sem cadeado, né? Não, aqui é a sala de cartão azul. Vamos ver se tem um cartão roxo ligado. Eu nunca fiz essa sala aqui, então eu não sei se tem... Se dá pra olhar pelo lado de fora, né? Se tem um cartão roxo lá dentro ou não. Lembrando também pra chamar, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Se inscreve no canal. Deixa o seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comenta no vídeo o que você tá achando dos vídeos, tá? Se você tá gostando, se você não tá gostando, comenta no vídeo, bem, pro Alfa ficar sabendo pra melhorar cada vez mais o conteúdo pra vocês aí, tropa, beleza? Bom, galera, como eu falei pra vocês também, né, sobre aquele novo jogo. Ó, o cara veio de moto e abandonou a moto, tá quase explodindo. Como eu tava falando pra vocês, galera, daquele novo jogo, né, o T-Ravinstar, galera, aquele jogo que eu tava jogando. É... Eu tô em... Eu tô em contato, né, galera, com a empresa aí. E, galera, vou trazer mais notícias pra vocês, tá, tropa? Não posso falar muito por enquanto. Assim que eu fechar o contrato, galera, terminar de resolver as coisas tudo, eu trago mais informações pra vocês sobre o jogo, tá? Mas ele vai atualizar, galera. Agora, esse mês, entre novembro e dezembro, ele vai atualizar de novo, tá? Vai vir uma mega atualização, hein, tropa? Vai consertar vários burros que tem no jogo. Ainda vai ficar algumas coisas pra tirar, galera, mas vai ser resolvido em breve, tá bom? Eu jogo um joguinho muito legal, né, ó. Aqui, tropa, vim fazer o cartão aqui, ó. E o Avenger aqui, tropa. Eu nem sabia que tinha o Avenger aqui, ó. Pra mim, ele era lá na base militar, mas eu acho que aqui, ó, na base militar, né? Bom, enfim, é outros nomes tudo. Mas tá bugado, né, porque eu vou tentar pra tirar. Liberada, liberada, 23, 20, 20, 20. Não é 13, né, 23, não. Ai, meu Deus, socorro. Ué, ele me atirou depois que eu tava abaixado já. Ah, tô sem mandar, eu vou morrer. Não vou usar minha vida aí, senão, galera. Eu vou... Vou colocar, vou dar liberação de novo, acho que eu vou nascer aqui perto. Aí, galera, o problema é que quando você morre com o Avenger, os caras ficam tudo doidos, galera. Os caras vêm correndo pra poder pegar a luta, ó. O azar dele, eu tô armado, já tô aqui de novo, né, Pratinovski. Oi, Pratinovski. Libera dano, libera dano, libera dano, morrer igual a bosta. Mentira, morreu coisa nenhuma, o Alpha tá vivo ainda, só se for a alma dele. Aqui, toma, morreu igual a bosta. Morre. Agora morreu. Se fosse na mão de outro carinha, se fosse eu aqui, ó, tomando um tiro, o cara, só as balas passasse perto do corpo, eu já teria morrido. Peguei essa arma que tava na conta do Rusko, era a minha outra conta, né, que eu tinha raidando a base e tava levando o loot pra base. E acabei esquecendo, na verdade, que deixei a outra conta correndo. Porque eu acho que se eu der mais um tiro nele, ele já morre, Pratinovski, eu dei bastante tiro nele já. Aí, já morreu. Beleza. Vixi, 4x e 12, que isso, meu Deus, o pior loot que eu já vi na minha vida. Nossa, galera, a primeira vez que eu mato o Avenger vem loot ruim assim. Nunca matei esse Avenger que não vem pelo menos uma C4, uma... Uma bazuca, uma rocket de alta, uma rocket de baixo, alguma coisa assim. Aqui, galera, já cheguei na base, já coloquei o rastreadorzinho aqui, ó. Acabei excluindo sem querer, Tropa, eu tenho que colocar munição ainda. Acabei excluindo sem querer, né, o vídeo do... Eu vou colocando ele aqui, né, Tropa, mas eu já tenho um vídeo que eu mostrei pra vocês, né. Bom, galera, agora eu vou buscar outra base boot ali, né, que é aquela base boot que eu já trouxe pra vocês, né, que é um prédio. Ele é cheio de luxo, né, galera, é muito luxo que tem nessa base aqui, ó. E eu tô precisando de C4, né, Tropa, então pode ser que agora aqui eu ache C4, né. Tá vindo bastante C4 nessas bases boot. Não no início do servidor, né, Tropa. No início do servidor é impossível se achar C4, tá, não tem como. Beleza, fiz uma rampinha aqui, vambora. E dá ali raid, né, Ben. Tô fabricando bomba aqui, mas daqui a pouco eu pego a bomba da própria base, né. Tá cheio de bomba lá dentro. Ah, bama! Falei! Explodiu! A bomba não explodiu, a bomba explodiu. Beleza. Nossa, eu achei de baú aqui lá. Esses baú aqui tudo tem útil, ó. Isso aqui é uma arma boa. Achei uma arma boa, também tá perfeito. Ó, a bomba olha. Agora eu já paro de fabricar a minha e começo a pegar as bombas da própria base aqui, né. Dá pra whipar a parte de baixo dela lá e cair tudo, galera. Essa aqui não tem o gabinete, não tem como se raidar o gabinete dela, tá. Não tem como se raidar porque não tem gabinete na base, né, tropa. Então, não sei como que eles fizeram isso daqui. Mas enfim, isso aí é um jeito do jogo te ensinar a esconder luxo, tá, tropa. Esconder gabinete. E tem um bug. Ó, C4! C4, galera. Só foi falar, ó. Pronto, agora nós temos a C4. Já, já doei a cama aqui pra, pra conta do Hulk, galera, a outra conta. E eu já, eu vou pegar o mato de luxo que der aqui, o luxo mais importante. Eu vou levar nessa conta aqui, tem um planador. E aí depois eu dou, a outra conta entra aqui e... Eu deixo essa aqui correndo sozinha. Ou voando sozinha. E aí depois eu entro aqui com a outra conta e pego o resto do luxo que tiver que ficar pra trás aqui, né. Beleza. Ó, roupa de ferro aqui completa. Não, completa não. Peitoral e perneira, né, de ferro. Mas tá bom, já dá pra começar, né. Vai dar aqui o finalzinho pra a outra conta entrar aqui dentro. Beleza. Carvão. Vou pegar os luxo mais importantes, galera. Luxo de hard, né. E depois a outra conta leva esses luxo que sobrar aí. Aí, vou deixar a outra conta correndo sozinha aqui. Aí esse dropo vir vai ficando por aqui.